Tira feimas todos os dias, de segunda a sexta, o jornalista apresenta, em resumo, as principais informações na capital FM, Rádio Notícias. Rádio Notícias 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 Aumentos de greve até diminuiu a procura, sim, porque seguindo desovilhas, só como não está na greve, procura até diminuiu, porque até atendido com uma cebinha que não é atendido. Mas que casos de urgência que ela está atendido? E verdade que outros casos normais de consulta, lá consulta, está atendido que ela procura. Número de 20 também que está próprio na escala de mínimo, que até depois falou que não atende todo mundo. Para que casos de urgência, por exemplo? Casos de urgência, por exemplo, um alguém que tem um duro de barriga forte e bem não atendido, um acidente, acidentado, em um momento assim, e bem não atendido. Aqueles casos de urgência não está atendido porque não está a serviço mínimo. De acordo com técnicos de saúde, neste momento, e cá está na facia de consultas externas no hospital de São Mendes, o facto que é segundo é falar como tem de parar com falta de condições para atender todos os doentes, com exceção de casos urgentes. Uma circunstância que é assistente de alguns doentes internados no hospital de São Mendes é pedir entendimento entre patrão e trabalhadores através desse sindicato, quer dizer, entre o governo e os sindicatos para fim de greve. Não houve conversa de assistentes de doentes na Hospital Nacional, Simão Mendes. A gente está pedindo aos governantes para a edição das histórias, para a edição das histórias, para a edição das histórias, doentes que a gente tem, que a gente não tem, também tem que encorajar os próprios trabalhadores que serem médicos. É muito preocupante, e que é só para mim, que é para tudo. Para mim, o que é muito preocupante? É muito preocupante para a edição das histórias na saúde, é muito importante para não ter gente na saúde, que, bom, não atendido na hora, de fato, mas outros, não há sabido outros, porque o hospital é grande, gente assistiu, doentes assistiu. A mim, sem atendido na hora, nunca por falar, todo mundo não atendido na hora. E faz sempre a culpa, para mim, recebi minha doente como a edição, e nunca recebi como a doente do turista. Greve na função pública, decretado para o NTG, contante, né, efeitos negativos, com o maior destaque para escolas, com hospitais de Guiné e Bissau. Sim, afirma, é verdade, sem fronteiras. Antes de novo, a Epa, no convidados de E-Programa Tirateima de Rádio Capital FM, notícia, o assunto ligado ao mundo de política Guiné-Bissau, à Assembleia Nacional Popular, depois da abertura de sessão, quarta-feira, última, ontem, deputados voltaram à reunião, ou ainda voltaram à reunião na próxima semana, na sessão ordinária. Mapa já excluído, agenda de trabalho, proposta de revisão constitucional de NOB, esse trabalho de Lássena Kassamá, que conversa com líderes de bancadas parlamentares, na Assembleia Nacional Popular. Nicoloto Santos, líder da bancada parlamentar do PRS, um dos principais partidos que suporta o atual governo, justifica, sim, a decisão dos parlamentares em excluir a proposta de revisão constitucional da agenda dos trabalhos. A Constituição da República, como é sabido por todos, é a lei marca. Portanto, exige a contribuição de todos os cidadãos guinenses. E foi nesta base que nós pensamos que a comissão criada pela ANP deve prosseguir o seu trabalho, permitindo, assim, a participação de todos os guinenses. O mesmo argumento foi apresentado pelo PAEGC. Hélder Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, acrescenta. Seria incongruente estarmos a apresentar um trabalho inacabável, razão pela qual praticamente toda a plenária entendeu que a apresentação desse ponto podia ser na próxima sessão de não-neste. Observadores da política guinense falam, entretanto, na possibilidade de um novo conflito institucional entre o Presidente da República e o Parlamento no que tange a referida revisão constitucional. Recordo que, a par da Assembleia Nacional Popular, o chefe de Estado guinense, criou uma comissão ad-hoc que já tem em mãos uma proposta para o efeito. E, relativamente à hipótese de um conflito institucional, já que, no passado recente, o Mauro Elmoque Tarciso Coembalo ameaçou dissolver o Parlamento, é isso que disse o líder da bancada parlamentar do PRS, Nicolau dos Santos. A lei, nesse sentido, é clara. O artigo 127 do ponto 2 da Constituição da República diz assim que a iniciativa de revisão constitucional compete aos deputados. Portanto, o Presidente da República ser legalista e é quem vela pela garantia da Constituição da República sabe muito bem o que a Constituição da República disse. Por sua vez, Helder Barros, do PSG, concluiu. Não, não, não. Na minha perspectiva, eu penso que não há e nem irá haver conflito institucional, na medida que esta é uma competência exclusiva da Assembleia Nacional. Até a iniciativa da revisão constitucional compete única exclusivamente ao subsistente. Deputados excluem da sessão parlamentar o projeto da revisão constitucional. Um assunto como a DMG15 recusa comentar, alegando de ter esgotado no Parlamento. Passa na Caçamago notícias sobre assunto ligado no mundo de política, literada de Assembleia, a sucessão de discussão, assunto ligado à revisão de Constituição de Guiné. Visão. Sim, afirma. Eu fui dado sem fronteiras. Coz no Buscano, convidados, Mama Saliu Sanha, ele é representante de ONG italiana na Guiné-Bissau, ajuda, saúde e desenvolvimento. A EED, que apoia a administração do hospital Raul Floro, que teve dedo acusador a um grupo de funcionários, 21 pessoas, ser responsáveis por cancelamento de financiamento de organização para tratamento de doentes naquele hospital Raul Floro. Mama Saliu, o Papiá Rosa, entrevista a Capital FM, em decretar-se com uma desnado de finais de 2020, o hospital deixa de receber apoios por parte de a EED, que não trabalha a partir de Itália. Para outro lado, Mama Saliu Sanha, manifesta a vontade de sua organização, continua a apoio ao hospital Raul Floro, contudo, e lamenta a falta de condições de trabalho. Não vai para fora, Mama Saliu Sanha está em linha com nós. Representante, boa noite. Boa noite, representante. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigado, representante, boa presença neste programa, Tirateima de Rádio, Capital FM. Bete, como é que está? A situação do hospital Raul Floro, tem de fato a Catarina apoia por parte de Itália, através de AED? Muito obrigado, senhora jornalista. Portanto, há aí de conhecimento na FFU, do próprio governo, que nasce dentro da ANTA-SAF, depois de Manga de Ataque, do Banco Ate, da Láguia, com o Ministério de Conhecimento, do Banco Ate, a iniciar o ano de 2021, a preservar, a criar condições, tanto, a laborar, para poder continuar, a apoio. A più condições para criar, precisamente, porguerir que la carreira, a cui schimbi, a discutir, a discutir, a discutir, a discutir, Alô, representante, não ouviu muito, são muito base, você vê se tem a ver com o espaço, ou mesmo o representante, aqui na própria base, não pediu para compreensão, eu tenho um bocadinho em voz, um bocadinho mais, e ela sabe, assim que aquilo é, não quase, não vai perceber, o que é que não vai apropriar, ou por conta não vai apropriar, mas só um estampocadinho, o máximo. Ok, muito, muito obrigado, senhor jornalista. Ok, sim, sim. E vou falar, portanto, a EF, no exemplo do ano passado, no exemplo de 2020, e suspendi, portanto, o financiamento, com o Hospital Raul Florou, depois de quase, nove, oito meses de ataque, sistemado, tanto a organização, com calúnias, infundadas, informações, por aí fora. Esses ataques, esses ataques, calúnias, infundadas, e mesmo de trabalhadores do Hospital Raul Florou? É que um grupo de vinte e milhões de pessoas, de funcionários lá do hospital, muito bem identificados, não gasto de vontade, e realmente, para ser real, um grupo de gente no hospital, bem identificado, e está tratando de baquinha aqui, e tem algum responsável, de que grupo, o grupo de apontado, hoje não teria consequência. O órgão hospital, já teria financiamento há cinco meses, e tem alguma consequência, em termos de funcionamento, administrativo, e mesmo, também, de atendimento de pacientes. O próprio representante do governo, portanto, e procurou a manga de declarações calunhosas da Nova Unida, e, a fruto de que lá nós, nós fazemos, inclusive, uma nota de prensa, portanto, de iniciar, de lá, ele está lá para cobrar, para colaborar, e, que está de acordo, portanto, com a organização, que está de, que está de conformar com tudo, o que o hospital tem feito, o órgão, o órgão, para ir para o hospital, durante os nove anos, não preferiu, realmente, estar no ponto do hospital, ao longo dos nove anos, que a Ede está lá, a Ede tem conseguido, para que o hospital, seja o melhor hospital, mesmo que a Nova Unida, da Santa Clara. Uma fala, uma fala, representante do governo, nesse sentido, e que é diretor de hospital, ou, além de diretor, e tem um outro, a representante do governo, junto da Ede, através do hospital, do hospital, não é o futuro, No momento, naquela altura, o governo, tem um outro, o hospital, tanto, que é equiparado, ao diretor, que é representante, eu, que é o banco de declarações, na órgão, fazendo ataques, tanto, a organização, ataques desses, e, realmente, ataques que o estírio esteve ligado, dirigido a funcionários, portanto, se o senhor quer, na fala de alguns assuntos, de ultrafãs, de chuva, na teto, cobrir até também, de mão, coisas banais, para, como a, doente, funcionários, que a tenha, em máscaras, funcionários, que a tenha, em máscaras, e eram, realmente, calúrias, e, reclamações, ataques, da organização, e, incentiva a funcionários, para que a cumpra, que se é, de vez, portanto, fazer sabotagens, a manga de apartamentos, tudo, e, uma guerra, a cidade, terror, dentro. Mas, representantes, essa situação, e, está acostumado à verdade, ou não? Sim, está acostumado, não, 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 exatamente, sobre aquilo, que vamos lá falar. No momento, nenhum, de que, portanto, declara, comprovado, portanto, alguns, e sim, falta de cumprimento, elemento, que está ligado, a aquele próprio grupo. Portanto, era, depois de falar, de autoclismas, que, não funciona, na casa de banho, até, assiste a portas, ele, na casa de banho, precisamente, ele quebra, autoclismas, portanto, aquilo, ligado, inclusive, muda, tudo, autoclismas, na casa de banho, ou, porquê, o cidadão, tem, a cerca de 36, 4, de 3 quartos, que quartos, tudo, não, 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 fazer reportagens cirúrgicas, fazer reportagens isoladas, fugir, pacientes, mistureiros, para fazer, controla, a questão, uma reportagem, que é para lá, comida, que tem, nem limão, que, só, que, que reportagem, que parte, também, as atividades, tanto, que, a punha, não, perdoe, parece, 2, ou 3, doadores, que, animais, realmente, não, que, representante, que, 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 estava em causa, com esse posicionamento, com, de boa parte, que, foi, assim, se não puder admitir, entrasse, assim, que, 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 estava em causa, para esse posicionamento, aparentemente, de bom lado, e, cá, e, cá, bem-vindo. Bom, a nossa, não pensei, como, é, o grupo de dídeos, tem feito, ah, ah, ataques da organização, precisamente, para o ponto de vista, de um controle, do hospital, tanto, fazer cobranças ilícitas, fazer negócios, escuros, dentro do hospital, ah, queria, um, um grupo, de dídeos, que, fazia, só, classificasse, já, também, com a ética, de antologia médica, portanto, é, vandalizar o hospital, de uma maneira, tal, que, ah, e, não quero, atenevalar condições, de continuar trabalhando, ok, e, funcionários públicos, não, como organização, nunca pude tirar ninguém, ah, não manda nomes, para o Ministério, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, portanto, por, ter capacidade, de entender, que é o que alcança, portanto, de um protocolo de acordo, e, pedido, pedido, pedido da ed, para a parte do Ministério, e atender, já ou não? que pedido, ministro, na altura, e falar, e na resolução da edição, foi desde janeiro, do ano passado, portanto, ministro, não fazia várias reuniões, fica a ser perfeito, é, aqui, há, no centro, aquela resolução, de que problema, e, depois, tem havido muita reunião, com, com, na Itália, com, no Parcês, e, que, eu venho, também, acabar, com a promessa, de, com a equipe, tanto, é, na, na, o caso, outros, que estão interessados, na cooperar, que estão interessados, na trabalhar, que estão interessados, na trata paciente, na ajuda a grito, é, recuperar, não, se, uma tuberculose, um problema, certo, futuro, e, que, tem, portanto, motivação, para fazer algum, coisa, para o país, que, instalar, portanto, ou, nessa voltada, ou, na, 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 representante, e, essa, essa, comunicação de, aqui, era mesmo sabotagem, não? Permanente, permanente. Esse momento, como é que a situação continua, ou, isso é ultrapassado, com o voto na função da normal? A nossa, depois de suspensão do financiamento, como forma também, de criar condições efetivas, para poder trabalhar, porque, inclui o hospital, um hospital tem que ter, um centro, paz e tranquilidade, a gente tem que, conversar, a gente tem que trabalhar em sintonia, em sincronização total, se aquilo que a tem, um pouco, tem a condição de trabalhar, ou tem a dificuldade, gerando, e, isso tem acontecido, que a sábado decidiu, lá para trabalhar, eles estão lá todos os dias, nem que é dificuldade, nem que é obstáculo, e, cada vez, tem a fazer greves, às vezes, a porta do hospital. A representante é dificuldade, é continuar com uma recosta, o hospital, alguma questão, é momento. No momento, o que é que acontece, é que, mas, eu me lembro, que o hospital, que é a pandemia, mais mais, a gente me falou com um amigo, com mais alguns, meus amigos, com alguns, com os meus, dores do hospital, não tem a segurar, tanto, que se me, que da rejeição do hospital, até menina. Entretanto, que o mesmo grupo, a cadeira é tudo greve, é dentro de 100 dias, para cá trabalhar, e cá está participando, nada que não tem o hospital, é para frente. Portanto, mesmo que o servente, para quem trabalhe, essa, passa todo o tempo, nem se entende para cá, com o que você deve, portanto, não, o pessoal, representado, é grupo, o grupo foi identificado, a nível de representante, bom papel que é isso, sobre que é que não, para você receber o bar, o que é que é isso em concreto, vou para o que é isso. Bom, aí que está, aí que está, a nós, realmente, não percebi como a, é isso, aquilo hospital, uns centros, de cobranças ilícitas, de coisas de business, de coisas de negócio, e, se vou fazer em guerra, para que alguém, que se ajuda, humanitária, para alguém, vou ter que ter um plano B, e tem alguém que não, de ajuda, é, mas, portanto, alguém, se me ajuda, ou você, vou ter que, que não te ajuda, ou você, o que não te ajuda, para alguém, porque, não tem nenhuma alternativa, dentro, para poder, que, aqueles, aqueles problemas, que, a lobo, a lobo, a lobo, a lobo, é, que, o problema, também, é, nesse momento, o representante, o hospital, tem a condição, de continuar a trabalhar? Não está na ponta, qual é a situação, assim, representante? Qual está a condição, de continuar a trabalhar? Não está na ponta, condição de trabalhar, em recursos humanos, emércitos, portanto, porque, todos os tipos, de funos, no campo, da, no campo, de uma, no campo, da, maneira, de se fazer, de se disciplinar, sem se limita, morando, para um hospital, para, por exemplo, para salvar a vida, muito sensíveis, e, sobretudo, muito responsáveis, e tem algumas ações, que, eu tenho que ter responsabilidade, que, eu tenho que falar, é, mas, não, é, 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 representante, representante, minha pergunta, minha pergunta, que a ser respondido, hospitales, têm condição, do quanto não trabalha? hospital, é, é o que eu estou a falar, hospital, hospital, que tem condições, aqui, tem a meia, no momento, hospital, tem dificuldades, mas, para poder, vamos dizer, dar serviços, normais, cuidar, académicos, alimentação, precisa de serviços, mas, há, a meia, por aí, que a mim está a falar, de um hospital, que é uma condição, hospital, é difícil, está, e falta, realmente, muito, com motivação para fazer hospital. Se eu tenho um grupo de gente que está indo para o hospital vai, vou na frente de meu tempo. O Senado está a 30. A Mirna falou que a ministra lá não havia nada de dirigir uma universidade. Inclusive eu trabalhei em hospital há 5,23 anos em que saia de universidade. Portanto, a mim, então, toda a minha vida é naquele hospital. Muito obrigado, representante. É sim, sou o que me disse a falar. Condições que têm, condições, recursos humanos, que gastaram condições de trabalhar para substituir o paciente com o ministro de Trabalho. Do resto, não servem tudo fácil. Portanto, das refeições, organizam um hospital e tudo é muito simples. A gente está motivada pelo paciente. A gente tem que pensar em sensibilidade para dar. E, depois, a gente tem que pensar em responsabilidade. Diretor, a representante da Arocona fala de substituir recursos humanos. E as 21 pessoas não vão entender. A Arocona fala de substituir para a cidade que ganha fórmula de biólogos. E efetivamente. E isso que forma ali na faculdade de medicina de visualismo, isso que forma ali na universidade, substituir para outro grupo. Com o que está interessado, com o sindical que alcança um acordo com a Arocona. Diz-se de agosto a fazer 9 meses de tratamento, 8 meses de tratamento. Aqueles de MDR, na verdade, 20 meses. E, com esse tempo, tem a informação que uma quinta doente sair do hospital e vai para casa. é consequência porque realmente é consequência de esses ataques porque sabe o que tem no plano B ou tem no hospital que não tem 5 refeições o corporal está falando porque há outro peixe preto porque limão tem que une comida porque não sei o que tem que bater a reivindicar tem que bater de forma a organização todo o tempo e tem refeições e tem tudo mas que agora que reivindicação vou não fazer mais nada muito obrigado representante muito obrigado é um espaço muito curto e muito pequeno para realmente as inscrições é o que está acontecendo mas a gente tem que responsabilizar a gente tem que ser bem na saúde tem que seguir com a saúde e o que está acontecendo é o que está acontecendo todas as ações que é fazer se eu fazer tudo e a contrário não salvar a vida consequências de sala e responsabilidade tem que responsabilizar muito obrigado mesmo mamá Saliu Sainá ela é representante na Guiné-Bissau de AED ajuda a saúde com o desenvolvimento de Itália com o da apoia serviço da administração do hospital Rolf Loroco e acusa grupo de 21 guetes que tem estado na cria de secundade o hospital recebe financiamento desde o início deste ano 2021 ou 7 últimas vezes foi na final do ano 2020 Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para Assuntos Sociais visitou o hospital Raul Floroco pai inteira de situação daquele hospital depois de ele sair daquele visita deputado Dionísio Prera para imitar apresenta a questão à plenária da Assembleia Nacional Popular com vista a resolver o problema que não afeta o funcionamento de hospital Raul Floroco Dionísio Prera lembra situação que hospital ou ele aumenta situação que hospital Raul Floroco está nela e responsabilizar o governo sobre o funcionamento ou na estado onde está o hospital Raul Floroco na Comissão Especializada de Assembleia Nacional Popular para as áreas sociais efetua a visita ao hospital Raul Floroco para inteira de situação daquele hospital não tem no programa deputado Dionísio Prera para o papel sobre a visita que que olha e que que na apresentação a que fala apresenta a plenária da ANP que é que o resultado de visita que é fácil na hospital Raul Floroco não vai para fora deputado Dionísio Prera está aí em linha com nós deputado boa noite boa noite boa noite muito obrigado deputado deputado de visita que é que boa constatar a nível de comissão essa comissão de da Assembleia para Associação que é que boa a ideia no hospital Raul Floroco a situação que não olha no hospital Raul Floroco ilamendável e muito triste que o hospital também define natureza próprio em um hospital de referência na questão de tórax que são de tuberculose e demais outras doenças então mas o hospital está vazio tem condições de manter doentes enterrados que não funcionam que tem dinheiro de doenças que não tem roupa por exemplo que tem roupa que tem roupa que tem enfermeiro que tem médico que tem duent que tem seguintes serviço de roupagem que não funciona em termos de laboratório que tem reagentes um que tem de parte dos laboratórios que tem medicamentos de reagentes que também para doentes de ITD porque ela está doada no âmbito do projeto que tem lá mas de parte do governo não vai ter nada muito não o que é que me achar mais mais vergonhoso lixo no hospital desde janeiro e catirado cada vez que fala que ela próprio funcionária é mostrando o muito de lixo que fica lá mas como é que o lixo catirado no hospital durante 5 meses durante 5 meses desde janeiro aquilo que é falado lá é levar essa questão de levar para mostrar lixo perto de que está funcionando para o refletor mas como é deputado como é que essa hora que é assim que lixo tem algum efeito em termos não é tratado no hospital e lixo químico não tem manga de produtos então para mostrar a gravidade de situação é levar a mostrar no lixo desde mês de janeiro lixo catirado desde há 5 meses que é que algum motivo quer falar lixo catirado sim o hospital para o hospital para gestão que não funciona para o dia de cumano quilo ONG italiano quilo gestão desde dia 17 de novembro de 2020 é avisa o governo do cumano que tem orçamento para 2021 então é mostrar na carta que manda para o governo como avisa o governo no orçamento que aprovaram na Itália alguns doadores contam como é que não emitem mais dinheiro no hospital na Guiné para ver problemas que tem então é para ser de imediato é contra o governo e o governo assomir como é na cuida do hospital só que infelizmente desde que o data até exatamente o governo não colocou nenhum centavo não colocaram nenhum centavo o hospital fica maniquista é que tem capacidade paga coisa para retirar lixo quer dizer como a partir de novembro ao dezembro janeiro o estado assumiu o funcionamento de que porque Itália através da aérea conta com a... a partir de janeiro no dezembro ainda estava no orçamento ok sim sim a partir de janeiro o estado assumiu então o ONG tira a mão o hospital fica maniquista então esse cana funcionou com o restante de quilo que deixado para o ING então que vai acabar é comandar é fichar para ver ele tem cerca de 114 carmas lá mas nesse momento ele teve aqui doentes que tem que sair para ver aqui tem nada de comer lá então ele está com doentes se não se não ter como é que como ele está para dia está grito mas para dia de comer é que tem condições de manter lá mas mais grave nós estamos no papel de doentes de tuberculose e ora custe o doente vamos mandar para caixas então o tem controle de contaminação é importante no papel na microfone que tuberculose ainda está matando na guia de covid por exemplo por ano tuberculose está matando 3 mil pessoas por ano 3 mil pessoas por ano o hospital está bem funcionamento e tem lixo parado durante 5 meses imagina o hospital está em funcionamento lixo alterado todos os dias por ano 3 mil pessoas de tuberculose imagina o novo realidade tendência pode subir gravidade de situação então entre outras coisas que estão parados está parados também informados como bom o ministro ele pôs mais grave dando copia de protocolo 10 mil litros de combustível mas eles próprios contaram que dinheiro está desbloqueado 10 litros de combustível mas são mil litros que estão chegando no hospital para não de gravidade de situação né então 9 mil litros está ficando por exemplo é 10 mil litros de combustível então só mil litros ou seja situação extremamente grave agora eu não falei grave no hospital Raul faz de conta grave a nível nacional para ver o que é e tem uma coisa que vão deixar claro a população de Guiné-de-Sau está de Guiné-de-Sau simplesmente a hora que pega hospitais regionais ou pega os centros de saúde a nível nacional está pagando só salário de médico enfermeiro e quitécnico dinheiro para o funcionamento de hospitais nem no centro de saúde nem no hospital regional ou seja tudo é centro de saúde hospital regional está sobrevivido dinheiro de consulta e até um fundo de manejo e até entrar é o governo que chega depois ao contrário de campanha que é fácil depois tem mais outra coisa consulta grátis que está dada nos hospitais para menores de 5 anos e para grávidas e que na âmbito de um projeto que na financiada puniu a União Europeia a União Europeia está acabando de pagar que consulta é mi é mi é mi é presidente América internacional sim é governo faz tanto campanha na rádio nacional em qual é por consulta grátis é por prenhadas e catapaga é por dinheiro no hospital mas é que a gente tem nenhum centavo e em relação a Simão Mendes que vão para gente se vítima Simão Mendes é governo é por os atores lá de parte de finanças e depois de quem é o dinheiro que tem para esse momento você vai falar não pode dinheiro nesse momento não pode nem uma o problema que não acontece na China é um problema grave é um problema grave era mesmo para ir curar para ir curar deputado 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 do hospital falar que por para ir no mínimo para cá ou voltar a funcionar e mesmo a intervenção do governo o governo tem que cobrir responsabilidade olha lá aqui tem uma boa infraestrutura o que é preciso o que é funcionário de lá que é funcionário público o que é preciso o que é o governo tem que mandar um fundo de maneira para garantir funcionamento para comprar insumos para garantir a administração minas o governo tem que desbloquear um fundo e esse através de gestão anterior gestão anterior repartilhada o teneu representante do ING o teneu representante do Ministério da Saúde esse mais ou menos calque o consumo ou seja quanto que está gastado no hospital mensal é questão de repor que dinheiro para estabilizar a administração a nível de comissão a nível de comissão da ANP é informado e que a falta de dinheiro dinheiro gastado na vinda de Marcelo para a gente para lá em marcha para a parte de Marcelo que daqui a pouco o hospital funciona mais de um ano e é que é grande verdade a questão de comissão a nova cidade comissão sobretudo de comissão opção que cidadãos de comissão fazem e foi bater de certa forma moradores de comissão população que não vive na comissão estão vingadas pelo governo não pode chamar desse fórum porque até explicar que o hospital é um hospital de referência na capital pelo fato de que o governo é só bupiri na capital na 20 deputados que já se toma 16 então tem nenhum interesse não faço todo o que que mas deputado 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 é só gente de comissão que está internado no hospital tem até estrangeiros mas pelo menos hospital está na missão não mas não trata do ente que interna é só de comissão tem até estrangeiros então concorda com o bem exatamente concorda mas tem uma sistemática forma de redenta com aquilo que deve ser interesse de população de questão de saúde questão de educação e questão de solidariedade negotíveis que tem problema e tem que ser de atenção de quarto do governo deputado o que que o comissão especializado para assuntos sociais constatar no hospital ele é reportado na Assembleia Nacional Popular claro a nossa comissão permanente para assuntos sociais a nossa trabalha todo o tempo então no momento que nós estamos na constituição relatória de todo o trabalho que nós fazemos esse relatório então não é partilhado com mesa não é partilhado com mesa da Assembleia e não é partilhado com diferentes outras comissões tem áreas que ainda tem a ver e depois de que lá não é questão de apresentar na relatória e não só a nossa ministra tenta uma conferência nacional sobre saúde para não discutir estado de nossa saúde é gravidade para a Assembleia e o que? Gravidade agora que vou aumentar o imposto e a Assembleia e vou não sublimar a Assembleia cúmplice não aumentar o imposto com exceção de bancária de PNGC agora que aumenta o imposto de riba de população então em troca tem que melhorar serviços serviços de saúde serviços de educação e outros serviços sociais mas a boca podia aumentar a carga tributária de população e depois como não bastasse o que resolve problemas sociais não está quase quinto mês de grã na função pública a função pública está paralisada a educação não funciona a saúde não funciona então a população não está na imposta e que precisa muito obrigado deputado muito obrigado deputado obrigado obrigado muito obrigado deputado Dionísio Pereira de Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para Assuntos Sociais que a ousa visita o Hospital Raul Floro ontem levando em programa Tira Teima no outro assunto Fórum de Paz Mamandinho Injai não correspondente para a região de Quínara Fórum de Paz para Guiné-Bissau pedir autoridades nacionais para colaborar com o grupo com produtos de paz na mediação de conflitos comunitários notícia com Mamandinho Injai e correspondente Rádio Capital FM na Buba região de Quínara A apelo daquela organização foi transmitir esta quarta-feira em Buba o seu coordenador nacional José Carlos Lopes Correia momento depois da apresentação de teatro legislativo pela Associação Nafa Subiá grupo com produtos de paz de Quínara Grupos e com produtos básicos que criaram para projetos de flores básicos que são diferentes tem essa maneira que faz-se abordagem nós achamos aquela abordagem uma abordagem mais participativa uma abordagem mais moderna uma abordagem que sem culpa a ninguém uma abordagem que está permitindo refletir e está sentindo para a gente que não se anervar se não se anava na mesma ocasião o responsável falou de impacto de apresentações feitas nos quatro setores que o compõem a região de Quínara tudo o que é que fazer durante nos quatro setores tem um impacto positivo a nós porque e permitir com que a própria comunidade contribui e faça-se propostas que acham que convenham e melhor para melhorar as relações vigentes ou para mudar o cenário ou para transformar aquela realidade que existe no local não fala de transformação realidade que tem a ver com conflitos que tem mais elas e permitir refletir como na verdade parece-me que é o próprio que pode resolver o problema e é o nosso próprio a nós que temos que resolver o problema mas para não resolver o problema é só assim onde é que não teve diferentes propostas não diferentes ideias onde não foi banu ideias para não discutir em conjunto então nós acho que disse um resultado positivo José Carlos Lopes Correia o coronador do Fórum de Paz da Guiné-Bissau a apelar autoridades nacionais no sentido de colabrarem com os grupos computadores de paz nas resoluções dos conflitos comunitários no país com o Madinjara do Capital FM Cidade de Buba na saída de Buba não vai para Cambese setor de Chitoli região de Bafata leste de Guiné-Bissau com uma eca benéfico e mesmo também por o inicial o que não aconteceu com a campanha de coco do caio donos de coco do caio que manifestaram e lamentam os factos de ser produtos com si aumentam nos últimos momentos de campanha uma biaz que Itemba na Bindiru Cucurca caiu na pressa de 300 francos CFA preocupação apresentada ontem ao ministro do Comércio hoje é com o presidente de PRS visita da banca de Cambese nove representantes de população de Cambese na microfone de Rádio Capital FM do Comércio 2. 2. 3. 3. 4. Isso é o famoso. Isso é o famoso. Bom dia, vamos lá. Vamos ao programa. Vamos ao convivirmos um gráis em que há um acúlido. Vamos ao convivirmos. Vamos ao convivirmos. Não vai ser assim. Mali plano o palco de golpes de estado 1960 e 1960 data de dependência de Mali Muitos militares na Quilterra aconteceram em 1968, 1991, 68 até 1991, e dado mais um golpe E saí de 1991 até 2012, e dado mais um golpe E saí de 2012 até 2020, e dado mais 2021, e dado mais um golpe Que lá vai ser o caminho, Ndauco, Uane, vai ser o caminho, porque ela vai formar o governo E a conta que não vai fazer o golpe lá no passado, além do mais, é tira militar, sofre a parte do governo Ele vai falar agora a voz própria, que na segunda-feira, elevado na Cati, 15 quilômetros de Bamako A gente ainda dá segunda, terça, quarta, o povo vai voar essa voz de Amazia, a presidente Muito menos, primeiro-ministro E também é fico, e é bom, mas a gente responde ao problema do preço do Cucurcaju Comissão especializada da Assembleia Nacional Popular Para a área social, para assunto social Visita a voz hospital Raul Floro Prove deputado de Luísio Guerra No hospital Raul Floro, ilamentável, e muito triste Também, como aquele hospital também de sua natureza próprio É um hospital de referência nas questões do torax Representante de AER Italiana, é a ONG, que está a apoiar O hospital Raul Floro, apoia a fusão grupo de 21 trabalhadores E que dia de faculdade, o hospital Caçares, o apoio, vim na deline de janeiro, até na específico momento E de janeiro terá, estar aqui, terá também lixo, já acumulado na antiga hospital E está na função da Notenaba, o Mano Saliu Sanha Ele é representante da AER na Guiné-Bissau E no Hospital Nacional de Simão Mendes, Sidneya Samira Mendes Filipe Ele é responsável do serviço de ortopedia ou de cirurgia E fala de efeitos de greve Na hospital Simão Mendes Greve de função pública Na momentos de greve, até diminuiu procura Sim, porque seguindo desobídia, só como não está na greve Procura até diminuiu, porque é tão tendo como a cebinha, que é tão tendo Greve que leva a manga de índios na mosquinha Novo trabalho de Iancuba dançou sobre esse assunto Dinheiro, salário e contuna, bloqueado É uma guerra aberta que parece não ter fim à vista Entre o governo e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-UNT Não fica para a liga, começa a levar amanhã para mais um dia de trabalho No programa Tira Teimas Panheu-se que seguindo o Telecontração, no bom disposição Boa noite, boa tarde, boa sintonia Com o Cépia Milagre, no dia Tira Teimas, todos os dias, de segunda a sexta O jornalista apresenta, em resumo As principais informações que marcaram no dia Numa abordagem pormenorizada com os protagonistas e especialistas das notícias colecionadas Tira Teimas, ouça e tire a sua conclusão na Capital FM Rádio Notícias